E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola, estamos fazendo um vídeo aqui pessoal Pessoal, no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês a terceira parte aqui do Fuja da Escola Que é uma mini série que eu estou fazendo aqui, que vocês estão gostando muito Mas, é isso, então, já se divirta aí com o vídeo, tudo bem? Se inscreva no canal logo aí Então, é isso, bota o vídeo Vamos pensar, bora ver aqui, então, ó Deixa eu ver Cadê todo mundo? Ah, peraí Aqui, vamos começar aqui, então Tá valendo a placa ali, ó Vamos ver Nossa, o chão Nossa, o chão não secou Aqui, vai Por aqui, tá indo bem Aí, ó Bora aqui, ó Vamos ver É, 4 mais 4, quanto é? É, 8 Aqui Só, só que foi rapidinho, tá bom? É, tinha explodido o clipe Ali, ó A Renata É, costura aqui de novo Mas, tudo bem, pessoal Isso aí, isso aí que foi o vídeo, né? Peraí Pessoal, esse foi o vídeo Se gostou, já deixa muito like aí Tudo bem? Vai me ajudar Então, é, esse vídeo foi muito, mas muito curto aí Mas, né Mas, agora Vou Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Tudo bem? Me sigam nas redes sociais Que é no Instagram Instagram aí, tudo bem? Tá no link aí Link aí embaixo Então, é isso É, se gostou, já deixa muito like aí Então, é isso E tchau Tchau